Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a paroxetina. A paroxetina é um remédio antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, indicado para o tratamento da depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico ou transtorno obsessivo, por exemplo, em adultos com mais de 18 anos. Haja aumentando os níveis de serotonina no cérebro, um tipo de neurotransmissor responsável pela comunicação entre os neurônios, regulação do humor, do sono e do apetite, e deve sempre ser indicada pelo médico avaliando as condições de saúde de forma individualizada. A dose e o tempo de tratamento com paroxetina dependem da condição a ser tratada e da orientação médica, sendo importante não interromper o uso do remédio por conta própria, pois podem causar efeitos indesejados como tontura, ansiedade, dor de cabeça ou confusão mental. A paroxetina é indicada para o tratamento de depressão, incluindo depressão reativa e grave, depressão acompanhada de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade social ou fobia social e transtorno de estresse pós-traumático. Esse medicamento pode demorar até 4 semanas de tratamento para ter efeito desejado e a alteração das doses com a interrupção do tratamento devem ser feitas de acordo com a avaliação e orientação do médico. O tratamento pode durar vários meses e, quando for necessário suspender o medicamento, esse só deve ser feito quando indicado pelo médico e nunca de forma abrupta. A paroxetina não deve ser usada por crianças ou adolescentes com menos de 18 anos, mulheres grávidas ou em amamentação, nem por pessoas que utilizam medicamentos inibidores da monoaminoxidase, devendo-se esperar pelo menos 14 dias após o término do tratamento com os inibidores para iniciar o tratamento com a paroxetina. Durante o tratamento, deve-se ter precaução ou evitar atividades como dirigir, utilizar máquinas pesadas ou realizar atividades perigosas, devido aos seus efeitos colaterais de tontura e sonolência. Além disso, o uso de álcool pode aumentar esses efeitos colaterais. Dessa forma, é importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a paroxetina são náuseas, vômitos, diarreia, boca seca, bocejos, visão turva, tontura, tremores, insônia, agitação, ansiedade, dor de cabeça, diminuição do desejo sexual, impotência ou ejaculação anormal. Além disso, deve-se comunicar ao médico caso a pessoa apresente alterações de humor ou comportamento, ansiedade, ataques de pânico, dificuldade para dormir ou impulsividade, irritação, agitação, agressividade, depressão ou pensamentos sobre suicídio. Embora seja raro, a paroxetina pode causar a síndrome serotoninédica, que pode ser percebida através de sintomas como tremores, rigidez dos músculos, movimentos incontroláveis, perda de coordenação motora, agitação, alucinações, febre, suor excessivo, palpitação cardíaca ou até perda da consciência. Nesse caso, deve-se procurar ajuda médica ou pronto atendimento o mais rápido possível. A paroxetina tem como efeito colateral ganho de peso, tanto no tratamento a curto prazo como no longo prazo, devido às alterações no apetite que pode causar e à melhora do humor e da sensação de bem-estar, o que pode fazer com que a pessoa tenha tendência a comer mais e ganhar peso. No entanto, esse efeito colateral varia de pessoa para pessoa, em alguns casos ela pode até causar redução do peso. E aí E aí E aí E aí E aí